Mas esse é o Marquinhos WF, sucesso com a mulherada É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá poucando e o roto eu vou passar E não tente se esconder porque eu vou te achar Não mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebita no ozol eu vou pisgar Não mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá poucando e o roto eu vou passar E não tente se esconder porque eu vou te achar Não mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Não mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebita no ozol eu vou pisgar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar Mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pouca, meio roto eu vou passar E não tente se esconder, o que eu vou te achar? Mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal, eu vou pisgar Mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar É que ela se coloca doidinha pro pai chegar Porque o baile tá pouca, meio roto eu vou passar E não tente se esconder, o que eu vou te achar? Mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Mandei moscar, você vai ser a primeira que eu vou querer catucar Se tiver despercebida no exal, eu vou pisgar Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catucar